Estamos aqui em Cusco, no Peru, uma igreja matriz aqui e um turismo muito grande aqui em Cusco, no Peru. São as aventuras do Corinto aqui em Cusco, no Peru. Cusco, no Peru, um turismo muito grande aqui em Cusco, no Peru. Aqui em Cusco, no Peru, ok. Senhor, senhor 27, senhoras e senhores, português. Ok, estamos aqui em Cusco, no portão, aonde que passa os carros aqui em Cusco, aqui no Peru. Uma passagem livre, parece um túnel, parece um portal aqui em Cusco, no Peru. São as aventuras do Corinto, ok, no Peru. Nessas pedras dos Incas, que montaram isso aqui, muitos anos atrás, com a perfeição incrível. Cortadas, não sei como, para encaixar nas pedras. Molina, maravilhosas, aqui do Peru, em Cusco. O Puma, o Puma? O que é o Puma? Puma de pedras, sim. Sim, Puma de pedras. Ah, é Inca, não é? Cabeça, pata, cola. Sim, é Inca que fizeram aqui? Claro, esse é o Muro Inca. Como se chama? Palacio de Inca Roca. Ok, como é? Palacio de Inca Roca. É muito bom. Todo, este é o Palacio de Inca Roca. Um dos governantes do Tahuantinsuí. Lindo. Muito bom. O que é o Palacio do Tahuantinsuí? Está bem, 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 está bem. Os Incas aqui no Peru, são as aventuras do Borín, aqui no Peru. Borín e suas aventuras aqui no Peru, nas ruínas dos Incas, ok? Muito lindo, este lugar. Ruínas dos Incas, aqui no Peru. Olha para a gente ver. Olha ali. É incrível isso aqui, né? Porém, no Peru, mostrando essas ruínas dos Incas, aqui em Cusco, no Peru, ok? Aqui nesse lugar, aonde tem aquelas plantações dos Incas, lá, naquele cerro que subia lá, os Incas tinham as plantações, aquela escada incrível lá, aqui no Peru, as aventuras do Borín. Vamos lá. É muito choro. É aqui no Peru. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Estamos aqui em Machu Picchu, aqui no Peru, as aventuras do Borín. Vamos mostrar para vocês as grandes ruínas aqui dos Incas, aqui em Machu Picchu, no Peru. São as aventuras do Borín, aqui em Machu Picchu, ok? Vem nós. Estamos aqui no Peru, aqui no Peru, aqui no Peru, em Machu Picchu. Ok. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estamos em Aventuras do Borim aqui no Peru, em Machu Picchu. Atrás representa a cara do índio dos Incas. Se você notar que tem a boca e o nariz do índio Inca aqui em Machu Picchu. Se tirar uma fotografia nessa posição, você verá que aparece uma cara do índio aqui em Machu Picchu. Vamos ver o Borim em suas aventuras. Ok? Estamos aqui em Machu Picchu no Peru, nas montanhas de Rio. Nessa posição você encontra se tirar a fotografia e virá. Estamos aqui em Machu Picchu, aonde montanhas aqui nas ruínas dos Incas, aqui no Peru, em Machu Picchu. Como é o nome disso aqui? Como é que é o nome? Como é o nome disso? Como é que é o nome disso? Como é que é o nome disso aqui, como é que é o nome disso? Onde se apreta? É, tá vendo? Estamos aqui numa propriedade, no Peru, e é onde nós vamos ver, vamos tentar pegar uma aqui. Pegamos, pegamos uma, olha aqui, que bonita, é bela, bem mansinha, olha aqui. Aqui no Peru, num povoado aqui, como se chama? Alpacas. Alpactas, esse é alpactas? Sim, crias são essas. Pelhotes, né? Sim, pelhotes. Pelhotes, pelhotes, olha aí, oh, que bonito, muito bem. Peru, para os meus amigos no Brasil, estamos em um lugar muito belo aqui no Peru, visitando este lugar maravilhoso. um gayser, um gayser muito, um lugar incrível aqui no Peru, muito perigoso aqui, um cheiro muito forte, de um ácido, não sei te explicar que cheiro forte é aqui, que sai aquela água debaixo do nosso planeta, debaixo da terra, vem para cima, é caliente, muito quente, é um gayser, um gayser que se chama quase como um vulcão, que é uma, sai essa água quente, quente, que chega a sair fumaça, e essa água sai até a fumaça, ok. O cheiro e a água é forte e quente, chega a sair fumaça, é tão forte que é, olha o, forte que é, ok, é muito forte e ao mesmo tempo quente, quente, muito quente, ok. Puno, aqui no Peru, é a cidade de Puno, é, aqui no Peru, agora nós vamos mostrar para vocês esta bela cidade aqui no Peru, Puno. Puno, aqui em Puno, vamos mostrar a cidade para vocês, aqui no Peru, em Puno, porém, aqui do Peru, em Puno. Acho que já deu. Lago Titica. Estamos aqui no Lago Titica, olha o incrível, borbulhando aqui nesse lago, ok. No Lago Titica. Não, 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 não. A gente está aqui no Lago Titica. É muito grande aqui em Cusco, no Peru. São as aventuras do Corinto